Vou visitar Barro Alto, Chique, Chique, Irecê Lá em Bom Jesus da Lapa, uma prece eu vou fazer Seabra e Campo Formoso, esse chão maravilhoso Vale a pena conhecer, vou a Presidente Dutra Rever os amigos de lá, Ibotirama e Jussara Não deixo de visitar, nesse estado tão bacana Lá em Feira de Santana, eu paro pra descansar Me sinto realizado, transbordando de alegria Quai, seu app de vídeos curtos